E olha, ainda sobre o caso Nicolas, vamos trazer aqui uma cena que tá viralizando nas redes sociais. A ex-participante de um reality show, Ana Paula Renaud, abordou o deputado federal, Nicolas Silveira, e criticou o seu posicionamento no Nicolas Ferreira, criticou o posicionamento dele no plenário da Câmara na última quarta-feira. Em um vídeo que circula nas redes sociais, ela diz que o parlamentar cometeu crime de transfobia, mas ao ser questionado, desconversou e fez outras acusações. Acompanhe. A gente parece até ironia do perdido. Olha quem sentou do meu lado agora e me agora. Nicolas, eu te indaguei se você vai continuar fazendo crimes em pleno plenário. Eu não tô falando da minha participação do Big Brother, eu tô falando do seu decoro parlamentar que foi quebrado em pleno plenário da Câmara. Você sabe que você poderia ter saído preso, né? Preso e é um crime inafiançável. Transfobia. E também o decoro, você sabe que... E a sua cassação, os seus outros processos? Você expôs uma menina de quatorze anos, você expôs uma menina de quatorze anos, estudante num colégio de Belo Horizonte. Não, eu não minto, eu não minto, Niko. Você quebrou o decoro, você agora vai enfrentar um processo de cassação. Não é ironia de destino. Eu ontem estava divulgando uma lista pra assinarem. Gente, todo mundo vão assinar. E ele falou que vai continuar falando. E ele que é opinião. Continuo. É minha opinião, eu tenho direito. Em um outro vídeo publicado posteriormente, Ana Paula marcou parlamentares do PSOL e pediu que seu público aderisse a um abaixo assinado pela cassação de Nicolas. Que achou, Alain, dessa cena? Ah, ela é o reflexo do que a gente estava falando aqui, né? Ela é um reflexo dessa ideologia progressista. Ela perdeu a capacidade de analisar o real, de analisar o concreto, a realidade objetiva. Então, a visão de mundo dela é de acordo com uma ótica idealizada, com uma ótica progressista. E ela compra a narrativa. Aonde que houve a transfobia do Nicolas? Aonde? E essa mesma pessoa que filmou o Nicolas é a mesma que em determinado momento, quando se filma alguém de esquerda, alguém do PT, ela vai ser a primeira a condenar. Então, ela vive num processo de dissonância cognitiva, né? Aonde, quando a realidade é colocada pra ela, ela nega a realidade e usa dos subterfúgios psicológicos mais absurdos pra tentar colocar a ideologia dela acima da realidade, né? Então, é lamentável esta cena, né? Por quê? Porque o Nicolas, ele é inocente. No máximo, no máximo, poderia haver uma discussão que eu acho que seria desproporcional sobre quebra de decor. No máximo. Mas em nenhum momento ele cometeu crime. Alvinato, o que achou dessa abordagem? Olha o começo do vídeo, o engraçado é que ela está de máscara, ela tira a máscara pra fazer, ou seja, quando a câmera do celular liga, a covid vai embora. Olha que coisa, olha que cena maravilhosa. É isso aí, é uma cena BBB, boa, bonita e barata. Boa, bonita e quem ela é? Ela é o que? É um notório saber jurídico, né? É crime, você vê, ela já condenou. É crime? Alan, hoje se eu chamo você de ladrão, você pode entrar com uma ação contra mim, eu tenho que pagar multa pra você te chamar de ladrão. Agora não, ela tá chamando ele de transfóbico, transfóbico é crime, é crime de racismo, mas ela pode fazer isso à vontade. É crime o que Nicolás Ferreira fez? Não, não é crime. É, o máximo que ele é imaturo, teve um episódio de estupidez, veja que isso agora tá dominando a mídia. Ah, mas vocês também só falando disso, a gente só tá falando disso, meu amor, porque isso dá audiência, se não desse audiência, a gente não tá falando, entendeu? Se desse audiência, a gente discutir incongruência de um projeto legislativo sobre a reforma de um artigo constitucional, eu estaria falando aqui, mas é isso que você assiste, é isso que você consome, se eu não falar disso, você vai ver em outro lugar. Veja, é só disso que está se falando, é crime, e repito, não é crime, mas isso transforma qualquer um em ministro do STF, aliás, hoje em dia, coisas que não são crime, são tratadas como crime, pessoas que não são criminosas, são presos como criminosos e criminosos convictos, estão agora como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, virando blogueirinho, blogueirinho de Instagram, né? Ele já postou foto lá, agora eu tô esperando saber quem é que vai fazer permuta com ele pra pôr um produto na mesa dele. Ah, o tratamento jurídico no Brasil, ele está disparo, o tratamento jurídico no Brasil, ele não está conforme o Estado Democrático de Direito, ou seja, aplica-se a lei independentemente de quem seja o sujeito de aplicação da lei. E hoje o que nós temos visto é uma aplicação somente para um campo ideológico. Ele deu armas pro inimigo e agora a gente tem que aguentar eh ouvir esses discursos imbecis, né? condenando criminalmente alguém. Afinal de contas, a PGR já falou que o Lula chamar o Bolsonaro de genocida não é crime, mas chamar o Lula de qualquer outra coisa pela qual ele não tenha sido condenado é. Vai entender o direito. E aí, Mota, que nos dias desse vídeo? Esse vídeo é uma exemplificação maravilhosa do que eu acabei de descrever aqui, né? Você, quando você difunde essas ideias do politicamente correto, especialmente essa nova forma de falar, né? Que o o George Warren no seu mil novecentos e oitenta e quatro já previa, a nove língua, né? É uma nova forma de falar. Se você não for de acordo, se proceder de acordo com essas normas, você é acusado dos piróis crimes e uma palavra-chave basta um comando, né? Esse comando é transfobia e aí um exército de robôs, né? Pessoas que não tiveram a oportunidade de refletir, de conhecer a herança cultural, né? Do do ocidente, pessoas que não tiveram familiaridade com a linguagem, né? É eu não vou nem dizer que isso significa educação formal, ensino, mas até introspecção, né? Você refletir um pouco sobre a realidade que o cerca essas milhões, essas milhares de pessoas são robôs e aí quando eles resolvem o comando, Nicolás transfóbico, isso significa um comando de ataque, matilha, multidão, vão em cima do Nicolás porque ele é transfóbico. Agora senta aqui, companheiro, explica pra mim o que que é isso, me explica, onde no discurso do que onde no que o Nicolás falou, você encontrou algum tipo de fobia ou algum tipo de ódio? Você não tem direito de fazer essa pergunta, essa pergunta nunca vai lhe ser permitida. Antes disso, pelo simples fato de você se propor a discutir esse assunto, você também vai ser incluído nesse, nesse, que é o que a gente tá vendo, né? Linchamento do Nicolás. E você acha que o deputado deveria reagir, inclusive no campo jurídico, Alain, a essas acusações, são imputações de crimes, né? São imputações de crime, exatamente, o que o Mota falou foi perfeito, né? Eu detesto essas expressões vagas, mal definidas, palavras gatilho, que apelam pra emoção, porque elas têm um efeito muito perigoso na sociedade. Elas geram essa histeria coletiva e veja a reação das pessoas, ai meu Deus, transfóbico, transfóbico. Ela talvez acredite mesmo que ele seja transfóbico sem ter olhado pra realidade. Igual a ela, tem milhares, olha o poder que tem essas palavras gatilho. O mesmo ocorreu com genocida, com fascista, as pessoas nem sabem quais são os significados dessas palavras. Meu Deus, é genocida, meu Deus, é fascista e é tudo imaginário, é tudo narrativa, só que isso gera emoção, só que isso gera histeria. E no caso do transfóbico também, o ponto é que é uma palavra elástica também, mal definida e tudo pode ser encaixado em transfobia, né? De repente, a recusa de um emprego que seria uma transfobia pela pessoa ser trans, ao como a gente tá vendo ao que o Nicolas fez, que não é transfobia. Mas como a palavra é vaga, ela é mal definida, tudo vira transfobia. Então, a linguagem, como o Mota bem colocou, ela é essencial, porque quando você tem a corrupção da linguagem e o 1984 mostra isso de maneira antológica, você dominou a sociedade. Pela linguagem, você domina o direito. Pela linguagem, você domina a cultura. Pela linguagem, você domina o comportamento das pessoas. Esse é o ponto. É muito forte a linguagem, porque é um pilar da cultura, um pilar muito forte de manipulação e que pode ser usado também como instrumentalização jurídica. O Pauvinato, por trás desse episódio todo, tá a questão da presença dos transexuais na sociedade, né? O que o Nicolas chamou atenção no discurso, ou tentou, a respeito do que ele tentou chamar atenção no discurso, foi a presença dos transexuais no esporte, do uso de banheiros, né? Se deve ser banheiro feminino, banheiro masculino. Você acha que esse debate todo, ele sai fortalecido, sai maior depois desse episódio ou pelo contrário, sai enfraquecido? Olha, vou ser aqui muito técnico. A transexualidade é uma realidade, quer você queira, quer você não queira. Na arqueologia, na paleontologia, a gente encontra registros de pinturas rupestres de seres humanos com feições femininas e dotes masculinos. Na religião mais antiga no mundo, que nós temos notícia que ainda vale, que ainda vige, que ainda existe, que ainda é cultuada, que é o hinduísmo, nós encontramos as figuras das irjas. Na fundação de Roma, junto com a loba deusa, nós encontramos uma figura de uma deusa que é intersexual. Esta questão da homossexualidade, da transexualidade, da intersexualidade, são as diversidades da preferência sexual ou da vocação sexual de um mundo em que se nasce macho ou fêmea. Esta é a biologia. Passamos dois mil anos discutindo e entra-se na ciência, nas escolas, nas apostilas, no DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria no Mundo, editada pela Associação Americana de Psiquiatria, a questão da homossexualidade, da transexualidade, que no Brasil deixou de ser doença em dois mil e dezenove. Aí vem a nova militância LGBTQIAP+. A velha militância lutava por liberdade. Eu sou quem eu sou, independentemente de rótulos, eu pago meus impostos, quero os meus direitos, me deixem em paz. A nova militância LGBTQIAP+, que era o quê? A ultra rotulação, é justamente o oposto da liberdade que se pedia. Então, hoje, a própria militância banaliza a discussão, prejudicando o debate do transexual. O debate do transexual que demorou trinta anos mais do que o homossexual pra ser normatizado, pra ser encarado com normalidade pela sociedade. A militância chega com não binário, comum de dois gêneros, saci pererê, tunico e tinoco, inventando uma gama de sexualidades, de questões de gênero que não existem. E isso faz o quê? Isso faz com que as questões científicas já sedimentadas percam força. O transexual hoje é o público que mais se mata no mundo estatisticamente pela não aceitação. A questão de se saber se se é transexual ou não é algo tão delicado que se feita a transição sexual não tem volta, porque há a mutilação do pênis ou há a mutilação dos seios. Esta é uma questão seríssima, esta é uma questão delicadíssima que a própria militância LGBT banalizou, emporcalhou e deu razão para que a oposição que não compreende, não tem sensibilidade, faça a troça e isso faz com que faz com que o transexual continue sofrendo. Você concorda, Mota? Pode ser até mais prejudicial a militância, as pessoas que realmente importam, né? Que precisam desse espaço na sociedade, que sofrem com essa discriminação, com essa falta de compreensão da sociedade, pode ser mais prejudicial a essas pessoas, esse tipo de debate, Mota? É evidente, eu vou repetir, esse ativismo radical não tem absolutamente nada a ver com sexualidade, isso é um puro exercício de poder por parte de ativistas radicais. No dia que essa bandeira perder a capacidade de chocar, de agredir ao ser usada da forma errada, eles vão buscar outra, né? Isso está longe, essa questão está longe de ser o problema mais importante do mundo, não é? O Pavinato tem razão, ele foi transformado em uma questão urgente e é por isso que a gente está falando dela aqui, quando isso deixou de ser uma questão de defesa dos direitos das minorias, que é justa e própria, e passou a representar uma vontade explícita de agredir os direitos das maiorias, né? E aí essa questão aí de você ter homens biológicos competindo em esportes femininos, é difícil entender a quem isso beneficia, né? É uma resposta óbvia é aos ativistas radicais, né? Porque eles ganham mídia, eles agora têm o direito de agredir quem eles quiserem, muitos deles conseguem se eleger em cima dessas bandeiras, eu já dei aqui, vou repetir de novo, o exemplo das estatísticas criminais do Brasil, dizem que o Brasil é o país que mais mata determinadas minorias, escolha uma minoria qualquer e o Brasil vai ser o país que mais mata essa minoria, então o Brasil é o país que mais mata carecas, o país é o Brasil o país que mais mata obesos, porque existe uma obesofobia no Brasil? Não, é porque o Brasil é o país que mais mata no mundo, esse deveria ser um dos problemas discutidos diariamente no Congresso Nacional, o tempo que está se perdendo em reagir a essa fala do Nicolás, seria muito melhor empregado se esses deputados se debruçassem sobre o problema da criminalidade e olha que curioso, façam esse dever de casa que eu estou passando, peguem os nomes dos deputados que estão atacando o Nicolás, que entraram com o processo contra ele no STF e verifica qual é a postura desses deputados em relação a legislação penal no Brasil. Acontecem coisas inacreditáveis nesse país. Há pouco tempo atrás aconteceu uma discussão, só para encerrar o meu comentário, sobre se os adolescentes infratores, adolescentes sem conflito com a lei, aqui no Rio de Janeiro, teriam direito à visita íntima, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Os menores de 18 anos, que não são presos, são apreendidos, estão em, sofrendo, recebendo medidas sócio-educativas, a discussão foi se eles teriam ou não direito à visita íntima. É nesse ponto que a gente chegou.